Três sinais muito importantes de que o medo está paralisando você e impedindo você de ser feliz, né? Se você acha que o medo está impedindo você de avançar na tua vida, fica aqui nesse vídeo que vai te fazer um movimento muito importante, um movimento muito positivo. Se você gosta das minhas ideias, gosta das coisas que o William Sancho fala pra você, clica no joinha aqui desse vídeo porque ajuda muito a gente. Assim eu fui YouTube, eu ia falar Facebook. O YouTube vai dizer pra você e pra mim assim, caramba, ela gosta do vídeo, ele gosta do vídeo. E aí sempre vai mostrar pra você o William Sancho, mais vídeos do William Sancho pra você vai aparecendo e vai aparecer também pra outras pessoas. E se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. Parece chato, mas é tão importante porque o YouTube vai reconhecendo de que esse conteúdo ele é importante, é um... ô tô enroscando. É um conteúdo... é... como é que se diz? Que você tem interesse. Que você tem interesse, mas não é um conteúdo bom, é um conteúdo de responsabilidade, né? Porque tem bastante pessoas aqui. Então é muito legal porque muda a vida de muita gente. Então vamos lá pro vídeo logo, mas antes deixa eu mostrar pra você que eu sou autor do livro Traga Seu Amor de Volta. Traga o seu amor de volta, o seu amor próprio, que é o meu livro mais novo, né? A gente nunca falou o último livro porque não morri ainda, né? Quando é o último livro é quando já morreu. Então esse é o meu livro mais recente. Primeiro tópico muito importante pra você perceber desses três é se você se apega demais aos erros do passado e te impede de avançar. É aquele velho ditado que diz assim, né? Cachorro que é picado por cobra tem medo de mangueira. Por quê? Porque você sentiu uma dor. A sua mente registra essa dor. E aí você por medo, medo de não sentir essa dor de novo, o que acontece? Você não faz mais. Então se a sua mente está focada no passado, aos erros... Porque eu também não acredito em erro, tá? Eu acho que tudo deu certo do jeito que precisava dar. Mas se você gosta de visualizar as coisas achando que é erro, tudo bem. Na minha visualização as coisas não são erros, são aprendizados, coisas evolutivas que a gente veio aprendendo. Mas vamos falar assim pra ficar muito mais fácil de entender. Se você fica focado lá no erro do passado, ou seja, ele tem uma dor. Então o que a sua mente faz entre a realidade e a expectativa? Você teve uma dor de algo que não foi como você gostaria que fosse. Então olha como nossa mente é tão maluca, né? Eu registro aquilo e não quero passar de novo. Então se eu sofri num relacionamento, acabo não me entregando mais em outro relacionamento. E com medo da partida ter um monte de gente impedindo a chegada de pessoas muito bacanas na sua vida, tá? Então tome muito cuidado com esse primeiro passo, com esse primeiro toque, com essa primeira dica, o primeiro sinal de que você realmente está impedindo de ser feliz com o medo. O medo é importante. O medo nos mantém vivo, né? O medo liga um alerta na gente. Então assim, eu tenho medo de chegar ali na pontinha da varanda que eu posso cair lá embaixo. Então tá, o medo me favorece a vida. Se eu tô na beirinha de um penhasco e eu não vou arriscar tanto porque eu tenho medo. O medo te mantém vivo. O medo é importante. O medo é como uma campainha que liga, ó, fica atento ali. Pã, tocou a campainha, eu tô atento a outro lugar. O ruim é quando essa campainha é como se ela estivesse quebrada. E toda hora na sua mente vem uma campainha. Pã, aquele assim, medo, 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 medo e medo. E aí você não faz nada, você se paralisa. Então eu fico muito atento a esse primeiro sinal. Segundo sinal de que o medo tá te impedindo de ser feliz. Você observa muito as pessoas que não deram certo naquilo que você quer fazer. E você se apega à parte do erro dela. Então, por exemplo, você sonha em ter uma papelaria. Mas daí você vê que o seu tio teve uma papelaria e não deu certo, ou não fluiu a papelaria dele. Aí você fala assim, ai, não vou mais abrir papelaria porque é uma coisa que não funciona. Ai, o negócio não é bom o negócio. Calma, aí você fica só olhando os que deram certo e tenta ir lá e quebra a cara. Cada negócio é teu, cada pessoa tem a sua energia. Então, de repente, o seu sogro, seu tio, sei lá, abriu uma papelaria e não funcionou. Você não sabe a energia que ele colocou lá, o quanto ele se dedicou. É só você observar, às vezes, vai numa feira livre. Tem uma barraca de pastel que tá lotada. E tem uma barraca de pastel que tá vazia. Qual que você vai comprar pastel? Qual que você vai, Renan? Na que tá lotada. Na que tá lotada. Por quê? Porque você acha que ali é... Acha não, tua mente diz assim, ali é bom. Então é um pastel bacana, gostoso. Então eu fico ali atrás, pego um pouquinho de fila, mas eu quero aquele pastel. E na verdade o outro que tá vazio, coitado, a energia dele não tá legal, não fluiu, não vem a primeira pessoa ali e tal, papapá. E acaba não sendo assim. Então pare de se comparar com os outros. Pare de comparar o fracasso dos outros com o teu, né? Então um sinal muito importante de que o medo tá impedindo você de ser feliz é quando você fica olhando pra quem não deu certo e acaba não fazendo a mesma coisa com medo. Terceiro sinal. Você não fala o que sente com medo do julgamento das outras pessoas. Primeiro que ninguém nos ensina a expressar os nossos sentimentos. Ensina a gente a escovar o dente, mentir o cabelo, andar, escrever, ler. Ensina tudo. Mas você não tem ninguém que te ensine a expressar os seus sentimentos. Então a gente guarda e acaba não movimentando, né? Acaba ficando aquela bola, aquele nó na garganta, aquela angústia, aquela coisa pesada. Então o medo te impede de ser feliz quando você não fala o que sente com medo do julgamento das outras pessoas. Então tem uma ou duas pessoas de confiança que você tem pra contar os seus sentimentos. Ah, William, eu não tenho ninguém de confiança. Então você pode fazer um caderno de desabafo, como aquele antigo diário que funcionava tanto antigamente, né? Que a gente trancava com um cadeadinho e todo mundo queria olhar o que tava lá. Olha como é uma inversão de valores agora. Agora a gente escreve tudo no Facebook pra todo mundo ler, né? Então os hábitos mudam. Mas você pode voltar lá atrás um pouco e pegar também um caderno e desabafa. Agora você que é espiritualizado, você pode de repente fazer uma oração e desabafar nessa oração. Acredita em Deus, em Jesus, nos seus mestres, no seu anjo da guarda, em que você quiser. Mas vai funcionar também. Então expresse o que você sente. Agora vamos fazer um exercício muito legal? Você tem esses três tópicos, esses três sinais. Perceba quais são os sinais que você tem, que são grandes, grandiosos. Então você vai imaginar ele muito grande. Assim como se fosse um prédio, uma escala, como se fosse uma torre. Imagina uma torre que é esse medo e você aqui do lado pequenininho. Agora você faz uma visualização. Você grande, 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 grande essa torre, que é o teu medo. Descendo, descendo, descendo e você tá enorme. E a torre fica bem pequenininha, né? Então você já vai mentalizando, fazendo uma visualização que você é muito maior do que esse medo que você tá sentindo aí. Esse exercício funciona pra tudo. Então, tô com medo de dirigir, põe o medo de dirigir numa torre e vai crescer você crescendo. E o medo de dirigir diminuindo, 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 diminuindo. Até ele desaparecer e você se visualiza grande. Faz esse exercício, comenta aqui pra mim, vê como você ficou. E se você tem alguma ideia também, comenta aqui com a gente. E se inscreve no meu canal. Aqui nas descrições eu vou colocar o link pra você receber o meu livro autografado. O livro Traga Seu Amor de Volta Autografado, tá bom? Então você pode clicar aqui no link, autografa os livros e mando pra você. Compartilha, curte, manda pros amigos e ó, esteja aqui sempre com a gente. Sem medo de ser feliz.